Durante a tarde de quarta-feira, o pavilhão do bairro industrial em Pato Branco ficou movimentado. Um verdadeiro mutirão com profissionais de saúde foi preparado especialmente para atender aos idosos que procuram a unidade de saúde do bairro. Geralmente o idoso vai procurar a unidade por uma doença crônica, a doença que ele já tem, então ele tem que fazer manutenção, ele quer também prevenir o agravo dessa doença, que é o que nós também sempre orientamos. E claro, as outras dores agudas também que eles nos procuram. A ferição da pressão, pesagem, teste de glicemia e vacinação contra a influenza e contra a Covid-19 fizeram parte dos serviços prestados. Santa Tomasi, de 73 anos, recebeu o convite e fez questão de participar. A Leonides da Silva tem 77 anos. Também participou do mutirão porque se preocupa com a saúde. Nos contou que vem sofrendo com as sequelas da dengue, entre elas dores persistentes nas articulações. Assim que eu posso, eu faço o check-up, fazia, que agora faz um ano que eu não faço mais nada, é só se me levem porque eu não ando sozinha, sabe? A sequela da dengue não deixa eu andar sozinha, então, mas eu gosto muito de me cuidar. As vacinas estão todas em dia? Está ali na carteirinha ali, eu até trouxe ela para se precisar se mostrar, eu tenho, sabe? Atividades como essa serão realizadas em todas as unidades de saúde do município de Pato Branco ao longo de 2023. A próxima unidade de saúde a receber será do bairro São Cristóvão e a atividade acontece no dia 12 de maio, uma sexta-feira. O objetivo é entender a realidade da população idosa de Pato Branco. Para isso, quem participa das ações responde a um questionário, dados que farão parte do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional da população idosa do município. Esse questionário serve para nós aqui da Unidade de Saúde, é estratificar os nossos idosos. O que significa estratificar os nossos idosos? É ver o grau de vulnerabilidade de cada um deles. Para qual ação e qual é o problema que eles têm para a gente poder gerar planos de cuidados para os nossos idosos. Então, por exemplo, alguns idosos têm alguns problemas de locomoção. Então, como a gente poder auxiliar esses que têm problema de locomoção? Ah, alguns idosos têm problemas de memória. Então, como auxiliar eles nesses problemas de memórias? Então, a nossa estratificação, ela vai dar não só o idoso que é mais vulnerável, mas como auxiliar esse idoso a melhorar nessa vulnerabilidade que ele está presente. Então, o questionário nos dá essa visão um pouco mais específica e para poder ajudar um pouquinho mais os nossos idosos que são tão queridos pela nossa unidade. Nós temos que pensar na saída de saúde do idoso não só no tratamento, mas no cuidado, na prevenção e promoção à saúde, que é extremamente importante para prevenir um declínio cognitivo funcional.